Olá, e bem-vindo ao MindMaster. Neste tutorial, eu vou te mostrar como é fácil criar o seu primeiro mapa mental. Vamos começar na visualização de lista de mapas. Esta é a primeira coisa que você verá ao fazer login. E é aqui que você armazena e organiza seus mapas mentais. Você pode criar um novo mapa mental clicando aqui. E este é o editor de mapas mentais. No centro, você encontrará o tópico raiz do seu novo mapa. Aqui é onde você escreve o título ou a ideia central do que deseja focar. Digamos que você queira planejar um projeto, então vamos chamar este mapa de plano de projeto. A partir do tópico raiz, podemos criar tópicos filhos que se ramificarão em todas as direções. Para criar um tópico filho, pressione a tecla Tab e escreva a palavra-chave no novo nó que aparece. Para finalizar, pressione Enter. Se pressionarmos Enter mais de uma vez, teremos criado um outro tópico. Juntos, estes dois tópicos são o que chamamos de tópicos irmãos porque estão no mesmo nível hierárquico. Chamaremos este tópico de equipe do projeto e adicionaremos mais alguns tópicos irmãos no mesmo nível. Agora podemos entrar com mais detalhes adicionando tópicos filhos a cada uma das ramificações principais que criamos. Para fazer isso, clique em um tópico e, em seguida, pressione a tecla Tab. Tab e Enter são realmente os dois únicos atalhos que você precisa para criar rapidamente um mapa mental. Se você cometer um erro, você sempre pode voltar e reescrever o texto em um tópico. Se você quiser mover um tópico para qualquer lugar no editor de mapas, será necessário habilitar o layout manual. Você pode fazer isso de duas maneiras. Quando o tópico estiver selecionado, clique no menu de layout, na barra vertical de ferramentas de estilo, ou clique com o botão direito do mouse no tópico e navegue até o painel de layout. Desative o alinhamento automático. Agora você pode colocar um tópico em qualquer lugar no editor de mapas. Isso é chamado de tópico de posicionamento livre. Para colocar um tópico de volta para o layout automático, basta arrastar e soltar o tópico em seu pai ou ativar a opção de alinhamento automático no painel de layout. Com a tecla Backspace, ou a tecla Delete, você pode excluir o tópico completamente. Se você cometeu algum erro, simplesmente aperta CTRL ou CMD no Mac, junto com a tecla Z para desfazer a última ação. Se você quiser que um dos ramos fique sozinho, você pode simplesmente desanexá-lo através da opção de menu de layout bem aqui. Para criar conexões entre tópicos, use a opção Conexão no menu de ações. Estes são os fundamentos para a criação de novo mapa mental no Mindmaster. Confira os outros tutoriais para saber mais sobre tudo que o Mindmaster é capaz de fazer. Obrigado por assistir e feliz mapeamento!